O meu filme português preferido é o Pátio das Cantigas, porque me faz lembrar os tempos antigos. O filme que eu vou escolher é o Gabriel Dourada, porque achei um filme interessante, ver como é que imigrantes portugueses se adaptam em França e como é que se transporta a nossa cultura para lá. É a Zona J pelo apostudo da marginalidade. No quarto da banda, pelo salto estético que deu através do digital. No filme do desassossego, a Alexandra lhe encaixa de fazer de centro de mesa, em vez de fazer de uma personagem qualquer. Coisa que obviamente não acontece na Severa. Na Severa, ao centro de mesa, é o melhor napron que houver. Gostei da Bela e do Paparazzo, porque é um filme que mostra a cidade de Lisboa. Mostra que a nossa capital tem sítios lindos e que a maioria das pessoas não sabe. Gostei da Gabriel Dourada, porque trata um tema atual da imigração portuguesa. Gostei bastante, acho que está muito bem feito, com bons autores, Joaquim da Almeida e Rita Plano. Acho que, para onde for direcionado, acho que foi um bom filme e foi uma boa ideia em si. Aquele filme é perfeito, perfeito em todos os sentidos. Prados dos Montes, do António Reis, 76, não estou em erro. Pelo que representa o António Reis e pelo que representa o cinema português contemporâneo por causa do António Reis. O meu filme preferido português é a Cação de Lisboa, com o Vasco de Santana e com a Bíblia Pris Costa, porque acho que é um filme de humor, é leve, é simples, é divertido e retrata um bocadinho a essência de Portugal naquela altura, pelo menos aquilo que eu gosto de relembrar que seja, que é uma população muito demorada, sempre bem disposta e, apesar de todas as dificuldades, conseguiam rir-se e brincar com as coisas mais simples. Vou dizer os mais, porque eu entrei no filme e é com o João Botelho, porque se vale a pena, aproveitem. E a cena dos cavalos, quando virem alguém a assinar, sou eu. Vê lá bem, tão levantadinho, dormimos nele, eu e tu. Vê lá bem, picô de linha.